Oi pessoal, tudo bem? Bora lá então e neste vídeo a gente vai resolver duas questões sobre a parte do conteúdo conjuntos que é assunto aí certo em todo tipo de concurso, beleza? Siga a gente aí, compartilhe o vídeo e dúvidas, deixe nos comentários, deixe seu like também, vai lá! Questão número 1, tá? Deixa eu botar aqui 1, 1, concurso 2023 para professor, não disse qual é a disciplina, mas tudo bem, vai lá! João fez uma entrevista para saber a preferência de duas marcas de lápis de cor, a colorido e a pinturinha 28 entrevistados responderam a marca colorido, 20 a marca pinturinha, 8 nenhuma das duas e 13 as duas marcas Quantas pessoas foram entrevistadas? Beleza? Bora lá então! Como são duas, né? Duas marcas, pode fazer aqui, dois diagramas, dois diagramas de vinho, meu amigo, sempre caem em concurso Vou dar o nome aqui, ó, as boas, vou chamar assim aqui de colorido, C e a pinturinha, P, tá? Ó, eu sempre começo pela interseção, que é essa parte aqui, ó, que é as duas ao mesmo tempo, as duas ao mesmo tempo e deu Dizem que 13, 13, as duas marcas estão aqui, é um 13 aqui dentro, 13, beleza? Sobe aqui, 8 nenhuma vai ficar lá fora, aí esse 8 fica lá fora 20, a marca pinturinha, pinturinha aqui, ó, 20 pessoal, já tem 3, eu tenho que descontar o 13, 20 Já tem um 13, vai ficar 7, quando eu somar as duas, ó, realmente vai ficar por 20 mesmo, beleza? E agora 28, 28 é a marca colorida, 28 Já tenho 13 aqui, ó, 13 Pra interar 28, falta 15, pronto Acabou, conta que acabou, porque esse 8 aqui, pra que eu disse que fica lá fora, ó Nenhuma, né? Nenhuma é 8 Ele quer o total de pessoas entrevistadas Ele entrevistou Esse, esse 15 aqui, ó 15, mais Esse 13, que responderam as duas Esse 7, que é só pinturinha E mais esse 8 aqui, ó Que eles não gostam de nenhuma das duas marcas Somar tudo e achar a resposta Aqui logo, né? 13 mais 7 dá 20 20 com 15, 35 Com mais 8 43 pessoas, pessoal É a letra Letra B Questão boa, tá? Simples A 2 É um pouco maior Um pouco maiorzinha, hein, gente, ó Vamos lá na calma Questão aqui de nível Superior, né? A banca também, tá? Ano 2022 Banca Vunesp As questões delas, né? Um pouco mais Exigem um pouco mais de raciocínio Um pouco mais de base matemática É, pra bibliotecário Vamos lá Em um grupo de amigos que concluíram o ensino básico Dois estudaram em três escolas A, B e C Com relação às quantidades de amigos que estudaram em mais de uma dessas escolas Tem em C Seis estudaram nas escolas A e B Sete estudaram nas escolas B e C E cinco estudaram nas escolas A e C Sabemos que 17 amigos estudaram na escola A Três amigos na escola B E onze amigos estudaram na escola C Esse grupo de amigos é formado POR Que é o total de De amigos aí De alunos que estudaram nessas escolas aí Mesmo princípio do anterior Como são Agora são A, B e C Três escolas Bora pôr três diagramas Tem que nadar aqui Você Meu Deus É um círculo, tá? É um círculo Ficou meio rimista Pronto Bora dar nomes boas Vou chamar isso aqui primeiro de escola A Escola B E escola C Só pra relembrar aqui Ainda bem que eu não lembrei Vou relembrar aqui Essa parte aqui é a interseção Pega as três escolas ao mesmo tempo Essa parte aqui Os três ao mesmo tempo Essa parte aqui é A, A, E e C Essa aqui é A e C Essa parte aqui Essa parte aqui é A, E, B E essa parte bem aqui B e C E o A O A é isso aqui Também aqui ficou só o A O A todo aqui é o A E só essa parte aqui pessoal Só essa parte aqui É só e somente o A Apenas o A Apenas o B Apenas o C aqui Não precisa falar C É tudo Falar só C Ou apenas C Ou somente C Só essa parte aqui Ok? Na parte do conteúdo Nós temos vários vídeos De aula Desse tipo de questões aqui Começo pelos três Ele deu os três e deu Diz que duas pessoas Estudaram nas três escolas Então o que é um? Dois Bora lá Segue o barco do início Para o fim Aqui ele inverteu a questão Olha lá Ele diz que Aqui olha Seis Seis Estudaram nas escolas A e B A e B Aqui olha Seis Já tem quatro Tem que descontar Já tem dois Seis Já tem dois Vai ficar Quatro Acho que o fim Acordou São cinco da tarde Já foi essa Agora sete Estudaram em B e C Sete B e C B e C Pessoal Aqui olha B e C Sete Já tem dois Falta cinco Falta cinco Tem mais Tem Cinco estudados Nas escolas A e C Cinco Na A e C Aqui olha Cinco Já tem dois Faltou Três Pronto E agora Sabendo-se Que dezessete Amigos Estudaram Na escola A A isso aqui Tudo Dezessete Dezessete E ele diz No texto Dezessete Amigos Estudaram Na escola A Já tem Conta Aqui Eu tenho Descontar Três Com dois Cinco Com quatro Nove Para dezessete Falta Oito Oito Agora Treze Amigos Na escola B Treze Na escola B Já tem Quanto Quatro Com dois Seis Com cinco Onze Para treze Falta Dois Ok Finalizar Aqui Onze Amigos Estudaram Na escola C Aqui Tapei Aqui C Onze Onze Já tem Quanto Treze Com dois Cinco Com mais Cinco Dez Para onze Falta Um Pronto Ele quer o total Ele quer o total Esse grupo É formado Né Por quantos Amigos Só somar Todo mundo De cabeça De cabeça De cabeça De cabeça Vai somar Aqui de cabeça Olha só Oito aqui Com dois A dez Dez Quatorze Quatorze Dezessete Dezenove Vinte 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 e cinco Vinte e cinco Pessoas Que compõem Aí esse Esse grupo Aí de estudantes Nas escolas IPC Vinte e cinco Estudantes Vinte e cinco Pessoas É a letra B De novo Ok pessoal Forte abraço Muito obrigado Até mais Beijo